Do Carelli Tani e Cristal apresentam Som em Alto Giro Som em Alto Giro Dias 2 e 3 de setembro Prepare o seu carango e venha para a segunda edição da festa Som em Alto Giro No sábado dia 2 No estacionamento do Tangará Shopping rola a festa Presença do DJ Emerson DJ P2 DJ Carlinhos E DJ Rodriguinho de Cuiabá No domingo a partir das 14 horas Som em Alto Giro Com manobras radicais Muito som Carros tunados E muita agitação Caranta já seu ingresso antecipado Som em Alto Giro Dias 2 e 3 de setembro Som em Alto Giro Dias 2 e 3 de setembro Mais uma produção do DJ Que É Show DJ Bruno Vem pra cá 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 Música DJ Bruno, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Em medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Ei dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou No domingo A partir das 14 horas Sob em alto giro Com manobras radicais Muito som Carros tunados E muita agitação E se quiser saber pra onde eu vou Sonho do Giro, dias 2 e 3 de setembro DJ Bruno DJ Bruno DJ Bruno DJ Bruno DJ Bruno Prepare o seu caramba e venha para a segunda edição da festa Som em Alto Giro, dias 2 e 3 de setembro DJ Bruno 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 Som em Alto Giro, dias 2 e 3 de setembro DJ Bruno 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 DJ Bruno